Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui a Jundiaí, pós-jogos abertos, friozinho, hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro, 11 horas e 15 minutos agora que eu falo com vocês. Pois bem, vamos lá, comentar um pouquinho sobre essa queda da Vale e o que deveria ter feito o dever de casa e deixado pra vocês um vídeo da Vale pós-sexta-feira, porque bateu no nosso alvo. Então vou comentar a correlação ao minério de ferro Vale e a análise técnica, como tem sido importante pessoal, infelizmente pra você que não tem, não gosta da análise técnica e tem bons motivos e causas pra não gostar, mas infelizmente a análise técnica é o que está reinando, por isso que eu sempre estou deixando pra vocês esse ano bastante merchan do Henrico, das carteiras de negociação, de especulação dele, porque é o que está fazendo o jogo virar, nada está em tendência. Pessoal, são pouquíssimas ações que nós temos ou pouquíssimos ativos financeiros que nós temos tendência, é claro, acho que o principal deles esse ano ficou pelo petróleo e o minério de ferro, o petróleo cedeu recentemente, perdão, petróleo e dólar, dólar continua super forte, o petróleo cedeu recentemente. Bom pessoal, o que eu vou comentar no vídeo de hoje, esse gráfico, vamos começar por ele, então vou trazer pra vocês aqui a dinâmica em laranja das ações da Vale neste ano de 2022, é o contexto, contexto de 2022, nós tivemos aqui a Vale, nós temos a Vale subindo 3,48%, descontados os dividendos, certo? Já o minério de ferro cai 21,51%, então essa discrepância, ela já chama atenção, mas o que mais chama atenção pessoal, é que durante o ano inteiro, ambos andaram juntinhos, ambos andaram juntinhos. E aqui na PEC dos benefícios, julho, agosto, mudou, minério de ferro seguiu fraco e a Vale inverteu, subiu, então essa boca de jacaré pessoal é muito perigosa, por quê? Ela é e será responsável, é o tema do vídeo de hoje, por isso que além do ponto técnico, eu também gosto de relembrar vocês, ela pode ser responsável por você errar nas suas análises, ou seja, minério de ferro subir essa semana e a Vale não, a Vale simplesmente lateralizar ou até cair, tá? Então é um momento bem peculiar, onde nós tivemos aqui fatos domésticos sendo bem relevantes para as ações brasileiras, tá? E no caso do setor de mineração pessoal, nada ajudou muito, tá? Não temos dados excepcionais da China e tampouco o preço do ecomóxico relacionado deu o ar da graça. Beleza? O último grande rally do minério de ferro foi aqui em agosto, julho e agosto. Esse foi o último rally. Depois ele vem caindo consistentemente, certo? Enquanto que a Vale, pós PEC dos benefícios, voou, a Vale subiu. Bom, feito isso, a gente analisa aqui o minério de ferro, tá? Ele está tendo uma semana legal. Então você também pode apostar que por mais que esteja muito, a simetria esteja muito grande entre o que está valendo, como está a performance e a tendência da Vale para com performance e tendência do mineiro, você pode também apostar e aí você vai me jogar no ralo, tá? Vai jogar essa análise no ralo, você vai apostar que não é a Vale que vai cair, tá? É o minério de ferro que vai subir. Ele vai fechar aquela boca de jacaré do primeiro gráfico. Então é o azulzinho que vai mandar a bala para cima. Você pode ter esse argumento. E não a Vale que vai fechar. Eu acho que é o oposto. Eu acho que o minério de ferro até pode subir um pouquinho mais do que já subiu. A Vale é que vai ceder, tá? E aí a importância da análise técnica com muito auxílio de cenário macroeconômico, tá certo? Bom, eu vou tirar essa marca d'água, pessoal, para ficar mais limpo o gráfico. Então a Vale está dentro do meu cenário base, que é o amarelo, para o ano. Lembra que eu falava para vocês. Ela passou fora do meu cenário base por um trimestre, de março até praticamente aqui junho, comecinho. Então aqui ela esteve fora do meu cenário base, mas depois ela entrou. E aí vem para a mínima do cenário base e vem para a máxima do cenário base. E eu postei no último vídeo para vocês esse acompanhamento, esses pontos, tá? E ela está bem no norte, ou seja, a cimetria está para baixo, pessoal. Então, infelizmente, por mais que o minério de ferro então suba, talvez nós tenhamos aí um, cinco pregões, um a cinco pregões, acho que é o máximo, de retorno à normalidade. Seja minério de ferro subindo e Vale estabilizando, seja minério de ferro, seja Vale caindo e minério de ferro subindo. Isso vai determinar qual o tamanho da velocidade da estabilização, mas aqui, tecnicamente, era ponto meu. Eu compartilhei com vocês diversos vídeos aqui no canal, tá? Qual é o destino, pessoal? O destino lento, tá? É o 71,23, o 68,14 e o 65,84. Vai me surpreender se a Vale vier para os 84, já vai estar de novo, fora do meu cenário base. É ponto, sem dúvida nenhuma, pessoal. Mas fora do meu cenário base. Tá? Então, a Vale, dentro da tendência de queda, respeita aqui o VWOP, essa linha vermelhinha, tá? VWOP e aqui estamos nele, tá? Então, é natural que no meu padrão de olhar mercado, eu espere a Vale realizar lucro, tá? Não acho que ela vai romper os 6,178, 6,143 até o segundo turno. E principalmente, pessoal, principalmente, eu tenho no minério de ferro o cenário base até os 94,10. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem disso também. Tá brigando ali. Ah, veio aqui em julho, aos 94,95, setembro novamente. E agora, outubro, estamos lá. Hoje está negociando 96,15. Então, a simetria desse cara, sim, é para cima. Eu só estou dizendo que, mesmo que ele ande até os 108, 112, talvez a Vale não acompanhe. Não, talvez a Vale não acompanhe. A Vale, ela simplesmente pare de cair. Ela fique entre esses pontos aqui, respeitando, em 2022, máxima e mínima, já feita. Tá? Então, agora eu tenho o período caranguejo da Vale. O que vai mudar essa dinâmica, pessoal? Ou o que pode ajudar a mudar? Uma distribuição abissal de dividendos. É aquela correria para os dividendos. Muita compra e as ações sobem. Política de recompra de ações, etc. Beleza, pessoal? É isso que eu imagino, então, para a Vale. Uma atualização. Me perdoem. Era para vocês terem recebido esse vídeo no domingo, porque bateu na sexta, no 79,50. Eu ainda tenho 79,96, como alvos ali. Mas a simetria para a Vale, então, está mais para baixo, as ações caírem do que subindo. Certo? Devido a todo o ambiente e situação dinâmica de preços que a gente está vivendo. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.